Em Cabo Frio, na área da infância e da adolescência, o MPRJ obteve decisão para que as atividades do abrigo municipal Casa da Criança fossem suspensas e os acolhidos fossem transferidos para outras instituições até a regularização dos serviços. O serviço de acolhimento institucional é voltado para crianças e adolescentes que estão em situação de abandono ou que sofreram grave violação de direitos no seu núcleo familiar. É um serviço de caráter provisório, emergencial e temporário. Esse serviço conta com dois tipos de profissionais. Profissionais integrantes de uma equipe técnica que fazem a avaliação da situação de cada criança e adolescente que ingressam no serviço para averiguar se é possível o retorno para a família de origem ou se vai ser necessário inserir essa criança numa família substituta através de adoção por pessoa previamente habilitada em juízo. E existem outros tipos de profissionais nesse serviço, que são os cuidadores e os auxiliares de cuidador. São pessoas que prestam o atendimento direto a essas crianças e adolescentes em atividades de supervisão, de orientação, de cuidados propriamente dito, ditos de acompanhamento nas atividades, de recreação. E no caso de Cabo Frio, o Ministério Público recebeu uma denúncia no sentido de que o serviço estava sem cuidadores. Nós nos dirigimos imediatamente ao serviço e constatamos que os cuidadores haviam parado de trabalhar porque estavam sem receber, eram pessoas contratadas temporariamente e não tiveram os contratos renovados e estavam sem receber há mais de 30 dias e, portanto, decidiram não mais comparecer. Constatamos, então, uma situação institucionalizada de abandono. Estavam aquelas crianças e adolescentes inseridos naquele equipamento e sem receber os cuidados diretos de que eles precisam e têm direito. Diante desse fato, o Ministério Público ingressou com uma medida emergencial plenteando a suspensão do serviço e a transferência das crianças e adolescentes que lá se encontravam para outras instituições na região.